Esse senhor, funcionário do Hotel La Torre, deixou os filhotes trancados e está se recusando a abrir. Estou aqui insistindo, estou brigando com ele. Dá para escutar os meados? A mãe... Aí. Não tem nada a ver com o que está aí? Está aí. Não está, não. Seu Valdinho, consegue filmar aqui para mim? Eles estão aqui dentro. Não tem nada a ver com o que está aí. O meu papel é de sacio agora. Não está fora. Não está fora. Não está não? Seu Valdinho, segura aqui e me filma. Aqui, pode filmar. Pode filmar. Está vendo aqui dentro da lixeira do La Torre? Só filma bem. Olha aqui. E ele se recusando, gente. Se recusando a abrir. Me presta a caixinha, seu Valdinho. Deixa eu pegar a caixa. E me dá aqui. Me dá aqui a câmera. Gente, é tudo que eu preciso de manhã. Eu passeando com meus cachorros. A mãe desesperada que estava aqui. Pode, afirma aqui, olha. A mãe desesperada na porta porque seus filhos estão aqui. Acabaram de nascer. E esse monstro, esse monstro. Faz uma coisa dessas. Olha pra isso. Deixa eu botar aqui. É um monstro. São três. Três. Eu vou procurar nos outros, seu Valdinho. Vê se tem mais. Vou te dar pra ver se tem mais. Tem mais aqui, não tem? Os que estão miando estão cá. Com certeza? É, parece que não tem mais, não. São três. É. Agora pega a mãe. Parece que não tem mais. Obrigada. Vai botar ela junto? Conta ela, por favor. Se eu vou te juntar. Aqui. Filma aí. Olha, eu estou botando a mãe junto. Entra, entra. Entra, querida. Entra. Entra que a gente vai cuidar de você. Agora eu marro e coloco aqui o lixo. Está vendo aqui? Dentro da lixeira. Aqui é o restaurante do Hotel La Torre. E tiveram a coragem. Restaurante dos funcionários. Tiveram a coragem. De botar os filhotes e a mãe desesperada na porta. Ali é o Hotel La Torre. Aqui é onde os funcionários se alimentam. Aqui é a lixeira. Eu sou a Pilar, moradora aqui da rua. Estou revoltada com isso. Revoltada. É um crime. É um crime desumano. E aí E aí E aí